Olá pessoal, esse é mais um RSN Entrevista e eu sou a Valeria Amanda, jornalista do portal RSN e hoje nós temos uma convidada super especial que é a Los Angeles, presidente da AGMA. Você já ouviu falar da AGMA? É a Associação Guaracobo do Mundo Azul e em abril eles intensificam as ações para falar sobre a conscientização sobre o autismo. Seja muito bem-vinda, Los Angeles. Obrigada, obrigada pelo convite. E é muito importante isso, saber divulgar e falar um pouco sobre o autismo. Com certeza. Isso porque tem bastante preconceito sobre o assunto, o pessoal às vezes não sabe o que é e fica evitando falar sobre isso, não é mesmo? Eu sempre digo que o preconceito vem do desconhecimento e por isso a gente tenta passar para o maior número de pessoas possível que fizer essa informação. Por isso dá conscientização, porque quando você conhece, você acaba o preconceito. E a gente vê que a gente ganhou muita parceria, muita gente entendendo do assunto, correndo atrás, descobrindo. A moça curiosidade, né? Se ela sabia a respeito. Então eu sempre digo que o preconceito vem do desconhecimento. A partir do momento que você conhece, você perde o preconceito. Você estava me contando que quando você faz algumas entrevistas, quando você fala sobre o assunto, surge bastante gente querendo participar da associação. Vem disso também, da informação, né? Da informação, exatamente. Porque, por exemplo, se a gente for falar a respeito de autista, né? Às vezes você tem na sua casa e você não percebe. Você tem um vizinho e você não percebeu. Eu, assim, acho que até uso dizer que todos nós temos, em algum momento, um contato com uma pessoa autista. E a partir do momento que você tem essa informação, você começa a observar. E daí você começa a entender a respeito e até ajudar a pessoa autista que precisa muito disso. E as pessoas acham, eu também imaginava que era algo raro. Assim, ah, é raríssimo encontrar uma pessoa autista. Mas, na verdade, é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum. Eu brinco muito que eu falo que daqui a pouco o atípico vai ser nós. É verdade. O número cresceu muito, mas eu acredito que não cresceu porque hoje está nascendo mais autista. Hoje nós temos mais condições de ter esse diagnóstico. Acho que a gente, em algum momento, vai comentar a respeito disso. Mas, quando a gente fala em autista, você imagina uma criança. Sempre um pequenininho. E hoje a gente tem adolescentes, a gente tem adultos. E a gente precisa se preocupar com isso também. Tem idosos também. E tem os idosos também. Então, sempre teve, só não teve diagnóstico. Então, a maioria dos idosos que possa ser autista, hoje não tem diagnóstico de autismo. A família acaba enxergando isso porque tem um filho. Aí, quando tem um filho, ela começa a observar ao seu redor, né? O que que vem? Será que vem da genética? Da onde que vem, né? E daí começa a descobrir. Eu falo isso por mim, né? Porque daí, dentro da minha família, nós tivemos vários diagnósticos depois que eu tive o do meu filho. E que comecei a apostar, divulgar, falar a respeito. E daí, os nossos familiares começaram a olhar, a observar. E como que foi no seu caso, Los Angeles? Você contou que ele tem o seu filho. Como começou esse diagnóstico, você percebeu essa mudança? Meu filho tem 18 anos. Então, foi bem difícil, assim, a gente saber. A gente nem nunca imaginou a respeito de autismo. E eu digo que a gente sempre tá desbravando, né? Porque hoje, a gente desbravou lá quando ele era pequeno, né? Que não tinha profissionais na cidade que pudesse dar o diagnóstico. E agora, com a adolescência, porque não tem profissional que trabalhe com adolescente. Mas o meu filho, ele tinha dificuldade na fala, que é uma das partes que mais chama atenção. Porque a criança, quando vai na escola, numa faixa etária, lá, ela já deve estar falando, né? E os pais, ah, eu fiz isso. Vou colocar na escolinha, porque lá ele vai ter mais amiguinhos, vai conversar. Porque em casa era só ele e o irmão. E vai desenvolver. E sempre tem alguém na família, tenha paciência, né? Ele vai conseguir, calma, é na hora de ser mãe. Você vai ter a mão de pintar, né? Deu um tempo. E ele já tinha 4 anos e não tinha dificuldade na fala. E até hoje, ele tem dificuldade na fala. Mas, eu não imaginei, assim, nada a respeito de autismo. Mas, pensei que talvez ele pudesse ser surdo. Porque eu tenho 4 irmãos surdos. E na minha família tem bastante pessoas surdas. Então, como é hereditar, talvez, de repente, ele é. Só que quando você fala nele, ele te olha. Quando você fala alguma coisa dele, ele te olha. Ele conhecia isso. Não interessa, eles não mandam bom. Aí, a gente levou pra escolinha. E na escolinha, os professores percebem. Normalmente percebem. Mas, nunca dizem exatamente o que eles acham. Mãe, bebe no fono. De repente, né? Você consegue ajudar ele. Bebeu na fono. A fono pediu todos os exames. E ele tem até a audição aguçada, inclusive. Não era cerveza. Não era cerveza. Daí, ela disse pra mim que poderia ser autismo. Daí, a gente começou a investigação. Só que, naquela época, né? Meu filho tem 18 hoje. Com 4, mais ou menos. A neuro não fechava o diagnóstico. Porque, assim, logo que a gente teve o diagnóstico, nós começamos já as terapias. Damos um jeito. Começamos a pagar a terapia. Coloquei ele numa escola. Por exemplo, ele não andava descalço. Ele não pisava na grama. Ele não mexia com areia. Ele não mexia com terra. Isso é a hipossensibilidade. Então, mesmo tanto, não conseguia. E eu coloquei ele numa escola que tem isso. E daí, ele começou a desenvolver. E cada vez que eu voltava na neuro, eu contava. Nossa, agora ele tá usando chinelo. Ele tá pisando na terra. Aí, ela dizia. Ah, nós não podemos fechar o diagnóstico, porque ele tá evoluindo. Então, assim, até a neuro imaginava que não podia ter evolução. Que eles não poderiam avançar. E hoje, a gente briga muito pelo diagnóstico precoce, justamente por causa disso. Porque, se começar a terapia antes, o desenvolvimento deles é muito maior, né? A possibilidade de ele tornar uma pessoa totalmente independente é muito grande. E tem esse pensamento de que a pessoa que é autista não vai desenvolver, né? Ela não é capaz disso. Tanto que, por isso, assusta na hora que você tem o diagnóstico, né? O pai já imagina, meu Deus, e agora? Como que vai ser? E a criança pode ser, como se diz, uma criança típica, bem parecida, né? Claro que os sentimentos dela, eu acredito, não falando como uma profissional, mas como um ruim, sentimento dela de não gostar muito de socializar. Eles fazem um esforço, porque eles aprendem isso, mas não que eles gostem. Vai continuar pra sempre, né? Porque a gente sabe, eu sempre digo que cada um de nós temos um pouco das características, né? Eu, por exemplo, adoro ficar em casa sozinha. Amo ficar em casa. Na pandemia, todo mundo tem que aprender a ficar em casa, né? Essa é uma parte que é difícil, eu convencer o meu filho a sair, porque eu também gosto, o meu marido gosta, o meu irmão dele também gosta, então é de família, ia ser muito caseira. E aí, esse desafio começou quando vocês descobriram o diagnóstico, e aí procuraram um atendimento específico pra ele? Então, a gente chama de... é seu termo, mas é um conjunto de profissionais que no mínimo tem que ser a fundo, porque ele tinha a dificuldade na fala, a psicóloga e o terapeuta ocupacional, que é uma coisa rara também na cidade, muito bom a gente falar aqui, que de repente a gente aguça a vontade. É que a gente chama alguém, ele tá escondido, não sabe? Mas o que a gente precisa? Até que as universidades abram nesse curso, né? Que não tem. E o terapeuta ocupacional é um fundamental também no desenvolvimento deles. Eu tratei muito o meu filho com a psicóloga e a fono, porque a gente teve que bancar tudo particular, e assim, não tem como a gente, né? Mas o ideal é a psicopedagoga, a fono, o T.O., né? Ter uma epoterapia, nossa, tem uma infinita... Eles precisam disso, né? Precisam. Uma gama infinita, assim, que ajuda muito no desenvolvimento. Mas que, infelizmente, a gente não tem pelo SUS, por exemplo, ou que seja gratuito, e aí a gente tem que bancar, então acaba ficando muito caro com o Tiago. Mas o fundamental é a fono e a psicóloga. Entendi. E é um conjunto de fatores que se manifestam em toda pessoa autista? Ou tem alguns comportamentos que podem se repetir, que é um alerta, por exemplo, para os pais ou para as pessoas que convivem com alguém procurar o diagnóstico? Então, a gente fala sempre em espétodo por causa disso, né? Porque é um conjunto de características. Então, uma delas é essa socialização que os pais sempre percebem, porque o filho nunca vai querer brincar com os corelinhas, ele vai brincar sozinho. A fala, porque a criança, no desenvolvimento dela, com o passar do tempo, ela já tem que estar falando. E a gente sempre compara, né? Principalmente quando você tem outro irmão, quando você tem criança na família, você compara. Nossa, mas o Flavinho já está falando e ele não, né? Já é um alerta também, né? A forma de brincar, normalmente eles gostam de dar outra função para o brinquedo, por exemplo, enfileirar os carrinhos ao invés de brincar com todos eles, né? Ao invés de rodar ele no chão, brincar com a rodinha dele. Então, também é uma forma de você observar isso. A irritação, às vezes, né? O sono. É um conjunto de características. Então, é tudo que você vê que você acha assim, não, né? Não seria normal ele fazer isso sempre. Atividades repetitivas, por exemplo. Meu filho, uma vez ele ganhou um óculos de sol, ele dormia com aquele óculos de sol. E acho que veio num ovo de páscoa, um óculos do Homem-Aranha. Eu só conseguia tirar depois que ele dormia, então eu passava o dia inteiro. Isso não é uma coisa que uma criança faz sempre, né? Ficar sempre com a mesma coisa. O meu filho tinha várias características. Tipo, roupa nova ele não usava, tinha que tirar etiqueta, eu lavava várias vezes, deixava no guarda-roupa. Aí, quando ele cansava de ver, daí ele usava. Nossa, mas por quê? Então, são coisas que eu não sei se encomendava. Talvez o sensorial dele, até por isso que o teu é importante, né? Pra trabalhar essa parte sensorial. E a gente sabe, né? Que a roupa nova, ela é um pouco macia, né? Ela é mais durinha. Demora a gente se acostumar. É, som, por exemplo. A gente saía, eu lembro até hoje que a gente foi numa pizzaria e ele, pra se isolar, ele foi num canto onde tinha um aquário e ficou lá o tempo inteiro. E isso me deu uma alerta também, né? Por que que ele não ficou junto com a gente, mas ele ficou sozinho? Quando a gente saía, ele sempre ia pra um canto, porque ele irritava o barulho, a conversa alta. Tem um autista, por exemplo, que não pode ver balão, porque ele não gosta... mas ele não suporta o estouro, por exemplo, e já imagina que vai estourar, né? A compreensão, às vezes, na fala, quando você conta uma história, por exemplo, ele não repete aquela história ou não entende da mesma forma que você falou, as brincadeiras, né? A gente sempre usa chuva de canivete, porque é uma coisa que até a gente, quando você fala chuva de canivete, você imagina a canivete cair. E pra eles é isso, é o pontual, né? Então, são várias características. E nós mães, isso aprendi também com o caminhar, com o passar dos tempos e conversar, e ler, assistir e ver vídeos, que a gente faz muito. Eu falo que nós pais nos tornamos especialistas, porque daí a gente quer saber, quer conhecer e saber como ajudar nossos filhos, né? Então, a gente vê que, realmente, quando a gente consegue aceitar, né? Que, por exemplo, a dificuldade, às vezes, da família, é aceitar que tem um filho ativo, né? Mas, se a gente conseguir ajudar, porque ele viva bem, mesmo na diferença dele, que hoje não tem ninguém que seja igual um ao outro, né? E vai viver outras fases da vida com qualquer outra criança, com qualquer outra pessoa, vai se desenvolver, não é mesmo? Sim, a gente vê a dificuldade no desenvolvimento, infelizmente, na classe bem baixa, porque não tem esse estímulo, né? Não tem essas terapias, e é o que a gente vem brigando, né? Vou entrar um pouco na associação, porque, senão, vou falar muito só de mim. E esse é um dos objetivos da associação, né? A gente conseguir políticas públicas. Na verdade, a gente tem muitas já. O que a gente está brigando agora é para que a gente coloque elas em práticas. A partir do momento que a gente colocar elas em prática, vai ajudar muito no desenvolvimento deles. Inclusive, esses dias eu estava comentando com um vereador e ele, assim, o que a gente poderia fazer para te ajudar? A gente só precisa pôr em prática o que já tem. A gente não precisa inventar mais nada, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, cita-se. Ah, lá a terapia vem em casa, né? O governo para, o governo banca. Mas nós não podemos ficar nos comparando a eles, porque está muito longe de acontecer. Um contexto diferente. Mas, assim, se a gente conseguir pôr em prática, tudo que a gente tem de avanços, que a gente conseguiu até agora, porque leis, a gente tem muitas que amparam, que vai tornar, dar mais qualidade de vida para a família, porque é a família que precisa, é só a gente conseguir colocar em prática. Se a gente conseguir colocar 50% do que a gente já tem ganho em políticas públicas, melhora muito. Ter esse acesso à saúde, principalmente, porque precisa disso na rede pública também, de profissionais que estejam disponíveis para as pessoas autistas. Esse é o diferencial, né? Aí, quando você cobra, não, mas nós temos psicólogos, nós temos fomos, mas ele tem a especialidade de trabalhar com autista. Se você for falar com um profissional, o profissional fala, não tem condição, eu posso atender, mas eu sei que eu não vou estar ajudando, porque eu não sei a respeito. Então, acho que tem que ser pessoas qualificadas. Não que eu queira dizer que eles não são qualificados, mas não especializados na área do autismo. E gostar, gente, e gostar. Porque eu falo do autista, porque eu tenho um filho autista, e defendo, e brigo, e essa é a minha bandeira. Mas, assim, eu acho que para qualquer deficiência, tem que ser gostado do que você está fazendo, para que isso realmente ajude. Com certeza. E a associação, ela começou, assim, com um grupo de pais? Como que começou a criar essa associação no Cumbara 4? Então, justamente por isso. Eu sempre cito uma mãe, uma das fundadoras, né? Ela tem filhas gêmeas e tem um diagnóstico. E ela foi orientada a sair da cidade e procurar profissionais fora, porque aqui não tinha. Então, assim, ela começou essa luta, né? Porque ela não precisaria sair da cidade, mas que ela traria pessoas para trabalhar com as filhas delas, e assim como os demais autistas. Então, esse grupo que começou lá, os filhos são todos adolescentes agora, né? Porque começaram pequenininhos lá. Foi em 2013. Eu acho que eu entrei para a associação, comecei a participar em 2014, por aí. Foi logo que começaram. Mas a gente era um grupo bem pequeno, assim. Não tinha 20 famílias. Aí era bem pequeno. E não tinha sede também, né? Nossa sede é muito recente, é muito nova. Então, assim, era muito intensificado, trabalho sobre autismo, falar sobre autismo, reunir os pais, falar com os pais em abril. Porque abril, dia 2 de abril, o dia mundial da conscientização do autismo. Então, a gente acabava se reunindo, fazendo caminhada, tanto que a gente tem bastante arquivos a respeito disso. E falando a respeito, nesse dia 2, no mês de abril. Graças a Deus, a gente agora conseguiu fazer com que a gente divulgue o ano inteiro. Então, a gente está trabalhando. De 2018 para cá, realmente foi ativada a associação. Hoje, nós estamos em torno de 230 famílias aqui de Guarapala. Nem todos estão cadastrados. Por exemplo, a gente fez uma das políticas públicas que a gente conseguiu. E é muito bom falar sobre isso. Porque os pais que estão nos assistindo, que têm filho autista, façam essa carteirinha. Porque é uma forma da gente dizer, quando você me perguntar, quantos autistas a gente tem na cidade? Hoje, a gente não sabe. E a gente começou, e lá em 2019, mais ou menos, a contar isso. Só que nem todos os pais vão fazer a carteirinha. E isso é importante, porque daí é feito uma identificação de quantas pessoas têm para ter e atender essa demanda desse público. Exatamente. E você ter um número para você pedir. Olha, eu preciso, porque eu tenho 230 famílias, mas tem família que tem dois autistas na família. Sim. Então, eu tenho 300 autistas na cidade, eu preciso de atendimento para eles. E eu preciso desse número, né? Então, essa carteirinha é feita no CAPS e é numerada. E é gratuita. Então, mesmo que você... Eu digo que mesmo que você não utilize, porque assim, o autista não tem como você identificar, né? Aqui no shopping, um exemplo, nós temos duas vagas ali, mas como que você vai saber que a pessoa que estacionou ali, a pessoa que estacionou tem realmente alguém autista no veículo? Não tem como você saber. Muito raramente você vai conseguir identificar. Então, a gente tem o símbolo que eles vão colocar ali com a credencial para dizer que eles são autistas. E quando você desce e vai usar a fila preferencial, por exemplo, ele teve vários problemas a respeito, né? Como que você vai identificar? Com a sua carteirinha. Ou você vai andar com o celular o tempo inteiro, porque você vai ter que provar para alguém numa hora. Então, essa carteirinha vai te identificar. E além de identificar, ela vai dar o número de autistas que a gente tem na cidade. Esse é para o número da cidade de Guarapuá, né? A gente tem a carteirinha estadual, tem a nacional, mas a gente pede para que os pais que moram aqui na cidade façam para que a gente tenha esse número, né? A gente poder falar um dia, a gente tem tantos autistas, né? Um dia é diagnosticados. Viu, gente? É gratuito, é só ir até o CAPS, né? O CAPS 2. Faz a carteirinha, gratuito ali, rapidinho, e resolve ter a sua identificação. Também vai garantir outros direitos, não é mesmo? Muitos. Muitos. Que nem fila preferencial, né? Que você tem que se identificar. Nós estamos fazendo... Eu digo como vem, mas parcerias com várias clínicas, por exemplo, com vários profissionais que dão desconto, mas precisa apresentar essa carteirinha. É importante. E, Luzlândia, sobre a associação, o que é ofertado para esses pais, para as pessoas participantes? É muito bom essa pergunta. Porque se confunde muito quando a gente fala em associação, a maioria das pessoas nos procuram porque eles querem atendimento para os filhos, né? Porque não conseguem estar na fila de espera, né? Dos furos, da paz, seja em qualquer lugar que na fila de espera, mas eles esperam que a gente, né? Por trabalhar com associação de pais de autismo, a gente forneça isso. Nosso objetivo não é esse. Porque, assim, nós como os pais, eu como mãe, eu sei que tudo que eu puder fazer pelo meu filho, eu abro mão de mim e vou fazer para ele, né? Então, a associação nasceu para cuidar dos pais, né? O nosso objetivo é fazer com que a família se fortaleça, né? Com que a família seja independente. Porque isso acaba, às vezes, fazendo com que a família inteira doença, né? Nem é uma doença, mas a família doença. Por quê? Porque ela vai sair com a criança, a criança, por exemplo, pode gritar por qualquer coisa, as pessoas acharem que é birra e ela vai ter vergonha e se sente mal se torna em casa com a criança. E eu vi, assim, o avanço nos pais com a associação, porque a gente faz terapia em grupo com os pais, tem uma situação que a mamãe falou que a gente não pode levar o filho. Se não tiver, a gente tem o objetivo de ter um lugar onde as crianças possam ficar enquanto a gente faz terapia, né? Mas o nosso foco ainda é os pais. Tem uma psicóloga que atende lá na associação as crianças, mas é um número, ela deve estar atendendo oito crianças, né? É pouco, mas essas crianças estavam sem atendimento. Sim. O que a gente pensou? A gente trabalhar com os pais, por quê? Tempo pra gente, a gente nunca vai ter. e ali a gente força a ter, né? E a gente precisa também pra dar o apoio, né? Sim, olhar pra você primeiro e depois cuidar dele. Isso não é egoísmo, é você estar pronto e você poder encarar isso. Não, né? Muitos pais, quando recebem o diagnóstico, já param de trabalhar porque tem que ficar com o filho. O desespero de conseguir alguma coisa pro filho, vai em todos os lugares, em qualquer lugar que você fale que tenha atendimento que possa ajudar, eles vão. Mas pra eles, eles nunca têm. E acaba, e tem muitos casos de depressão dentro da família, porque acaba se dedicando muito. Que sobrecarrega. Sobrecarrega, exatamente. E hoje a gente sabe que a gente não consegue bancar nada sem trabalhar. Então, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do filho, ela tem marido, ela tem... Eu falo ela porque a mulher sempre abraça tudo, né? Acaba... Mas nós temos bastante maridos, colaboradores também, senão eu acabo brigando com a gente. O meu, por exemplo, nosso, ele é muito participativo em tudo, em tudo isso. E até por isso, eu digo que eu consigo estar à frente da Ágima, né? Tá, voltando lá. Nós temos, então, esse atendimento das crianças nas terça-feiras, à tarde. A Ágima fica aberta de segunda a sexta, da uma e meia e cinco da tarde. E quando a gente tem evento, daí a gente faz à noite. As reuniões de pais, nós temos um psicólogo voluntário que faz, e eu chamo de terapia porque é uma terapia, né? A gente sai mais leve da terapia, com os pais a cada quinze dias na segunda noite. Legal. Nós temos, na quarta-feira, a Jana, maravilhosa, com barra de atos, que vai lá também fazer barras para os pais, né? A gente foca, tá focando nos pais. Na quinta, nós temos duas psicólogas que estão atendendo os pais que necessitam desse atendimento individualizado, né? Então, na quinta, elas atendem. E no sábado, a gente formou, a cada quinze dias, a gente tá tendo uma reunião, uma terapia e grupo que seja de adolescentes, de adolescentes e adultos autísticos. E você me falou que não tem profissional para essa área para atender, né? Não temos. E é uma coisa que também a gente tá aguçando um pouco, né? Nós temos uma psicóloga voluntária que tá fazendo uma pós-graduação em autismo em adolescente para poder trabalhar com eles, porque a gente não tem ninguém. Porque, assim, como eu te disse, se pensa quando é criança, né? Tem um monte de profissional especializado em técnicas para atender a criança. Como se a pessoa fosse criança quando não fosse criança. Isso! E como a gente diz que não é uma doença, né? Que é uma característica dele, vai crescer com essa característica. ele vai ser um adolescente, ele vai ser um adulto e ele vai ser idoso. E vai precisar de um acompanhamento nessas fases. Nessas fases, exatamente. Então, a gente tá convidando aí os profissionais para que se qualifiquem, se especializem nessa área também, porque a gente tá precisando. As nossas crianças estão crescendo, vão crescer, vão envelhecer também, com certeza. e vão precisar dessa ajuda. Então, quanto mais profissionais, melhor, né? Exatamente. E assim, como você falou, o número tá aumentando. O diagnóstico tá sendo hoje mais fácil de ter, então, é um campo bem amplo. Eu falo, às vezes, que a gente vai começar a ser atípico, né? Porque tá muito grande, assim, o assustador até na parte da educação. Agora, os professores voltaram, meu Deus, o desespero. estão começando a ter essa percepção de que tem alunos que precisam de uma ajuda e do acompanhamento, né? Na verdade, todos eles precisam, né? Sim. Porque, por mais que tenha o nível 1, por exemplo, do autismo, que eles são hiperinteligentes, eles também precisam, porque eles precisam aceitar que os colegas da sala não se estão acompanhando, talvez, o desenvolvimento dele que tá bem acelerado, né? Então, eu acredito que, pra isso, a gente precisa estar preparado. A inclusão, por exemplo, é um assunto, meu Deus, eu acho que você vai ter que me convidar outro dia aqui, porque... O Alex já está convidado. A inclusão é outra coisa, eu sei que é assim, o que a gente joga? Ah, inclusão, e o que é inclusão? Exatamente. É colocar uma muda numa caixa e dizer que todo mundo é igual? Não é isso. Então, a inclusão é trazer, mas você entender e atender nas necessidades deles também, junto com os demais. Verdade. E tem esse preconceito ainda de acreditar de que uma criança autista ela pode ser tratada como qualquer outra. E está tudo bem, vamos todo mundo tratar igual, que ele vai desenvolvendo e passa, né? Tipo, essa fase vai passar. na verdade, a gente nem quer atendimento diferente dos demais, mas, por exemplo, tem que ser na... Ai, como que eu posso dizer? Na capacidade dele, né? Meu filho, por exemplo, está no terceiro ano já, né? Ele ficou uns anos retido e, assim, eu, quando eu lembro disso, às vezes me dá até uma emoção, porque teve, ele tem dificuldade na fala. Então, quando ele lê, ele não entende o que ele está falando. Ele vai super bem se alguém lê para ele, ele entende. E teve uma psicopata, uma vez que chegou para mim e falou que ele não mereceria a nota porque alguém tinha lido para ele. Sabe? Então, assim, ele vai tratar todo mundo igual. Exatamente. É isso que a gente está falando, inclusão. E daí, por exemplo, a professora leu para ele, então ele vai levar metade da nota. Gente, sabe? Não se trata disso. Não se trata disso. É dar para ele fazer o que ele é capaz de fazer. Exatamente. Então, ele está no terceiro ano, está assistindo a aula igual aos demais, mas a atividade dele é adaptada. A forma de fazer a prova para ele é diferente. Não vai retirar ele da sala de aula do convívio com os colegas, mas vai dar aquilo que ele consegue e tem capacidade para fazer, né? capacidade para fazer, exatamente. Até por isso que a gente sempre está na tecla do doutor, para que ele consiga fazer isso também, porque a gente sabe que um professor numa sala, com 30 alunos, 20, 30 alunos, não consegue. E assim, cada vez que a gente vai conversar com um pessoal da educação, tem isso. E claro, eu estou brigando, eu digo brigando sempre, mas vou sentir. Não sou brigando. Para que atenda-se as necessidades do autista, mas nós sabemos que tem cegos, que tem surdos na sala. Tem várias realidades. Tem várias realidades, várias deficiências e não é fácil mesmo, né? É verdade. Só que quando a gente fala de inclusão, então a gente tem que se preparar para isso. E a gente estava falando sobre se preparar e até lembrei agora com a sua camiseta do símbolo do autismo que é um quebra-cabeça, né? A gente estava falando que logo, logo, várias pessoas, vai ser, já é comum, mas vai ter mais pessoas autistas e ainda não se sabe, é um certo, como que isso se desenvolve, se é genético, não tem um fator para isso, né? É, tem várias pesquisas ainda e se você olhar todas as pesquisas, tem um fundo, né? Agrotóxico, por exemplo, a gente vê que está influenciando muito na vida de todo mundo. Genético, eu ainda estou a acreditar que é genético, porque daí a gente começa a observar, que nem eu te falei, e você começa a ver que na tua família tem características. Então, eu acredito mais no genético, mas nós não temos nada fechado ainda que não te resumem o que é genético ou o agrotóxico ou você que não tem. Então, ainda não quebra a cabeça. Ainda é, a gente está montando ainda. Verdade. Então, se alguém quiser participar em casa da associação, alguém que está assistindo, tem um número de contato que você me falou, né? É o 984425694. Isso, esse é o telefone é o da Agma, nosso assistente social que vai atender. Pode ser chamada pelo WhatsApp mesmo, que ela também atende. Ela trabalha segunda a sexta das três às dezessete horas. Então, de repente, se você ligar e não atender, mandar mensagem, não responder na hora, ela vai responder nesses horários. Nós estamos situados ali na Rua Curitiba, no 415, bem lá da escola municipal do Ombosco. Inclusive, a escola é uma escola referência em inclusão, né? Então, falei que a gente vai ampliando ali até abraçar a escola. Quem quiser pode dar uma passadinha lá e conversar, né? Estamos abertos, né? À tarde, sempre tem alguém lá na recepção da associação para atendê-los. E qualquer dúvida, só entrar em contato que a gente está para ajudar e orientar, né? Sim. Porque os pais, quando recebem o diagnóstico, realmente não sabem para onde ir nem o que fazer. Precisa desse suporte, né? É, e daí a gente está ali para orientar, tipo, onde procurar assistência, os direitos, que são muitos e a maioria não sabe, né? Um exemplo, que eu, por exemplo, sempre cito, nós temos direito à isenção do IPVA dos pais, né? E o autista, que depois, quando for maioridade, também tem o direito. E eu, por exemplo, acho que temos, no máximo, cinco anos que eu não pai, porque eu não sou amigo. Então, às vezes, isso também tem que ser divulgado, né? Os seus direitos, o que você pode fazer, o que você pode conseguir. Pode procurar ajuda, o que, né? Nós estamos aí para isso. Quer falar mais alguma coisa? Nossa, acho que eu falei demais, né? Vamos deixar um pouco para a próxima. Vamos deixar para a próxima e é bom o ciclo, né? O papo vai fluindo e a gente vai embora. Então, a gente quer agradecer a sua companhia nesses pequenos minutinhos, pouquinhos minutinhos que a gente pode falar sobre o Abril Azul, que é uma causa muito importante. Você que está aí em casa, abre o olho um pouquinho, presta atenção, comece a perceber os sinais, é importante ter esse diagnóstico precoce e a associação está aberta como a Los Angeles para atender e oferecer esse suporte. Ah, eu acho que só para fechar, eu sempre acabo esquecendo, né? Nós não temos nenhuma fonte de renda assim que venha de algum lugar. Então, a gente, ou a gente está fazendo rifa, está rolando uma rifa de uma cesta, não sei. Ah, e nós temos uma página no Instagram e temos uma página no Facebook também, é a Agma Associação Coracova no Mundo Azul. E lá tem essas coisas que a gente faz, né? Então, a gente faz rifa porque a gente tem que pagar as nossas despesas também. E quem quiser colaborar de alguma forma, também só entrar em contato com a gente. Muito bem vindo lá para ajudar, não é mesmo? Então, obrigada, gente. Obrigada, Los Angeles, por eu tirar um tempinho para bater esse papo com a gente. Foi muito esclarecedor, muito legal e a gente espera que o pessoal tenha gostado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós vamos ficar por aqui tomando o nosso cafezinho da casa do café que tem aqui no shopping. Se você quer tomar aquele café quentinho, olha, agora que está frio, né? Essa chuvinha, o café, gente, cai super bem. Eu não sou fã do café, sou mais chocolate quente, mas tem para todos os gostos. Então, você pode vir aqui no Shopping Cidade dos Lagos e comprar o seu café. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima!